Capítulo 24 De Mãe e de Servo José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa que consegui logo que comecei a andar fora foi dispensar-me o pagem. Fez-se pagem, ia comigo à rua, cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos oito anos, os meus plurais careciam alguma vez da desinência exata. Ele a corrigia meio sério para dar autoridade à lição, meio risonho para obter o perdão da emenda. Ajudava-se o mestre de primeiras letras. Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele assistia às lições, fazia reflexões eclesiásticas e, no fim, perguntava ao padre Não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa? Chamava-me um prodígio. Dizia minha mãe ter conhecido outrora meninos muito inteligentes, mas que eu excedia a todos esses. Sem contar que, para minha idade, possuía já certo número de qualidades morais sólidas. Eu, posto não avaliasse todo o valor deste outro elogio, gostava do elogio. Era um elogio.